Ah é? Ah, então desculpe a vergonha que eu passei aqui. Deixa aqui, ó. Tá aqui, ó. Corpo encontrado no Parque Alvorada. O corpo de um homem foi encontrado às margens de uma lagoa em Teresina. Ah, meu amigo, véi. Você vê aí como é que tá as coisas, né? Acaba do nada encontrar do nada coisa nenhuma. Muitas vezes, claro, a maioria dos casos tem a ver com essas guerras entre facções, né? Com o crime brigando por ocupação de espaço. Acompanhe os detalhes da matéria com o nosso querido Ivan Lima, aqui na tela do MN. Início da manhã de sábado, mais um homicídio registrado na zona norte de Teresina. Esse seria o segundo, em menos de 24 horas. Aqui, nós estamos na rua Campo Maior, bairro Parque Alvorada. Aqui a gente já consegue observar o cordão de isolamento, até porque mais embaixo aqui, as margens dessa lagoa, o corpo de um homem foi encontrado. O corpo que nós levantamos aqui de forma prévia, os sinais de violência. A vítima seria Rafael Cardoso da Silva. Aqui embaixo, olha só, nessa imensidão, dessa lagoa, nós podemos perceber que se dá isso realmente de uma movimentação bastante intensa aqui, porque o mato está todo, é como se estivesse pisado. E é claro que a gente não pode ultrapassar essa linha, porque os peritos vão estar aqui no local e irão fazer levantamentos. O corpo, ali embaixo. A gente, daqui, de onde nós nos encontramos, percebemos que ali, na região do tórax, muito sangue. Ele está trajando uma calça cinza e tênis. E sem camisa, aparentemente. Mas ali ao lado, a gente observa que tem uma espécie de panela e sangue ali no local. Muito sangue. E o jeito que jogaram ele aqui, parece que executaram e jogaram o corpo ali embaixo. Por aqui, os policiais do nono batalhão chegaram aqui, fizeram os primeiros levantamentos, conversaram com familiares que se encontram aqui no local, que passaram a identidade dele. Aqui chegando agora, nesse exato momento, os policiais do DHPP, Departamento de Homicídio e proteção à pessoa, onde farão agora os primeiros levantamentos aqui em Ló. Por aqui, olha só, os operacionais que chegaram aqui e fizeram os primeiros levantamentos, foram eles que foram acionados. Comandante, chegando aqui no local, a comprovação realmente de um homicídio. Positivo, positivo. O Coponso, eu não pedi para a gente averiguar aqui e a gente constatou um corpo do sexo masculino em óbito aqui na margem da lagoa. E com sinais de violência, né, comandante? Positivo. Ele estava recoberto por mato e com sinais de violência. Agora, confirma realmente que é Rafael? Positivo, a mãe dele se encontra no local, a gente colheu os dados pessoais, se trata de Rafael Cardoso da Silva, 36 anos. 36 anos, ela chegou a relatar se ele estava sofrendo algum tipo de ameaça, se tinha passagem pela polícia? Sim, ele já tem passagem pela polícia, já houveram outros fatos em que tentaram contra a vida do mesmo, dependente químico, inclusive saiu recentemente da casa de recuperação para usar o drone. Ele estava tentando se recuperar, mas infelizmente agora foi morto aproximadamente ali com disparos de arma, com vários disparos de arma de fogo, ou então o uso de uma fatos que não dá para precisar ainda sem o prévio trabalho da perícia, não é isso? Positivo, o serviço da polícia é isolar o local para que a perícia faça os procedimentos, inclusive eles estão agora no local para constatar a causa morte. Tá certo, aí o trabalho dos operacionais por aqui já o delegado Danúbio Dias aqui, também no sítio, ambos do DHPP, já fazendo aqui o isolamento da área, o delegado Danúbio Dias e ali os familiares do outro lado onde serão indagados, vão conversar com eles para saber realmente as informações para poder chegar a uma possível autoria desse clínico. O que falhemos é que a vítima estava internada no clínico de dependentes químicos e ontem saiu dessa clínica e seu corpo foi encontrado hoje em volta às 11 horas. Há relatos de disparos de arma de fogo ocorridos à madrugada. A mãe nos relatou que a vítima sofria ameaças, porém a vítima não declinou o nome das pessoas que ameaçavam e também relatou que a vítima recentemente sofreu um atentado contra a vida, mas nessa oportunidade a vítima saiu ilesa. Agora, no entanto, acabou sendo fatalmente atingida. Agora os procedimentos do delegado? Preservação do local, aguardar a perícia, tentar preservar e coletar o máximo de vestidos possíveis a fim de que a investigação possa prosseguir com sucesso. Obrigado, delegada. Lugo Dias está aí, olha só. Ali os removedores já viram ele aqui, ali o carro em tumba, chegou aqui no local e eles estão agora aguardando a chegada dos peritos, que só os peritos poderão mexer no corpo, saber quantos disparos atingiram a vítima, para poder até fazer uma coleta de algum estojo, algum indício que possa chegar até os autores desse crime que aconteceu aqui na zona norte de Teresina, na avenida Campo Maior, bairro Parque Alvarado. Ivan Lima, no rastro da notícia. Aí, Ivanzão, em cima do lance, eita, meu pai, onde é que vai parar tanto ódio, papai? É, acaba, começa a odiar o vizinho, o desafeto, o negócio, aí vai jogando, vai ameaçando, e aí, quando menos imagina, a tragédia está feita, né? Eita, vamos criar uma cultura de paz nesse país, pelo amor de Deus, que é disso que a gente precisa, né? E mais amor ao próximo, em toda...